Olá, bem-vindo a Miss News. Hoje eu vou fazer um esclarecimento. Marta Vasconcelos, Miss Universo 1968, causou problemas ao concurso? Ela foi uma Miss Rebelde? Antes, eu lhe peço que me siga nas redes sociais. Macedo Bahia no Instagram, Roberto Macedo aqui no YouTube. Inscreva-se no canal, marque o sininho para saber quando há um vídeo novo. Deixe um comentário para aumentar o engajamento. E muito obrigado pela sua audiência. Como vocês sabem, eu sou jornalista, eu trabalhei muitos anos na televisão aqui da Bahia. E a primeira vez em que fui entrevistar Marta Vasconcelos foi a realização de um sonho. A cada entrevista a gente ficava mais e mais amigo até que a Assembleia do Estado me convidou, dentro do programa Gente da Bahia, para escrever a biografia. São quase 700 páginas, não. 698 páginas, para ser exato. Eu passei um ano e meio, entrevistei 70 pessoas, são 400 fotos. E hoje ela é uma grande amiga, a gente conversa diariamente. E vez ou outra pessoas até de fora do Brasil publicam que Marta foi rebelde, que Marta causou problemas. E eu digo, não. Os problemas que Marta causou, ela tinha razão. Venham aqui comigo. Olha só. Primeira coisa. As pessoas se baseiam no livro que a chaperone Ana Maria Cumba publicou. Ana Maria, brasileira, trabalhando no mesmo universo desde 63, né? Ficou até 74, acompanhando as vencedoras. E eu acredito. Ana Maria publicou aquele livro pensando que ela, causando um escândalo, se transformaria num best-seller. E isso não aconteceu. Por quê? Porque era mentira. E Eda Vargas disse para mim, eu conto isso na biografia, ela disse, eu comecei a ler o livro, e ela falava tantas barbaridades, tantas mentiras de mim, da minha família, que eu fechei e nunca mais ouvi. E olha, Roberto, que ela foi madrinha do meu casamento, né? Aí Marta, uma vez, Marta morava nos Estados Unidos, ela veio a Salvador, e nós fomos jantar. E ela falou assim, ah, eu vou, foi horrível, eu não consegui ver Ana Maria em Miami. Aí eu falei, Ana Maria? Ela disse, sim, Ana Maria do livro. Eu disse, Marta, eu nunca toquei nesse assunto, porque eu achei que era triste e desagradável. Não, eu que nada. E olha só, Ana Maria morreu amiga de Marta. Marta nunca leu o livro, mas Marta sabe das barbaridades e perdoou. Ana Maria. Coração grande que Marta tem, né? Eu achei isso incrível. Mas aí vamos aos fatos. As pessoas dizem, baseadas no livro, que Marta precisava do concurso para ter dinheiro e se casar. Mentira. Marta é de uma família milionária. Marta era muito rica. O avô de Marta, Luiz Vasconcelos, chegou a ser o maior produtor de cacau da Bahia, numa época em que o cacau era o que mandava na economia baiana, né? O avô dela, de Léus, o pai herdou muitas coisas, né? A fortuna toda que eles tinham. Então, essa balela de Marta, aquele dinheiro, não, ela não precisava. O noivo era um engenheiro formado. Naquele tempo, o engenheiro tinha dez vezes mais prestígio do que hoje. Aliás, como toda profissão, né? E ele, hoje sim, ele é milionário, é o dono da Bahia Marina, não sei se vocês sabem, aqui em Salvador. Leilani, a filha dela, é a diretora. E Marta estava de casamento marcado, né? Ela conheceu ele quando ela tinha doze anos e começaram a namorar. E nessa idade, Marta começou a chamar a atenção, porque ela era muito alta. E as pessoas diziam, você vai ser nisso, você vai ser nisso. Mas o pai dela tinha pavor. Pavor. Ele dizia, eu li uma reportagem que eu botei na biografia, que eu não conhecia, né? Que toda vez que falavam, que alguém falasse que Marta ia ser nisso, ele tinha pesadelos. Ele imaginava, ele sonhava com Marta coroada e flutuando. Então, eu não sei, eu acredito em reencarnação, não sei o que eles viveram lá atrás, que ele tinha pavor, não queria saber disso. Aí, com quinze anos, a fama de Marta corria na cidade, né? Aí foi a coordenadora, Dometila Garrido, ela me contou, acompanhada de senhoras da sociedade. Naquele tempo era assim. Então, ela disse, quando Marta desceu as escadas que eu vi, aquela mulher imensa, linda, ela disse, meu Deus, uma missa do universo. Aí Marta disse, eu adoraria ser nisso, mas eu tenho quinze anos. Aí, Dometila disse, quando você fizer dezoito, nós viremos aqui novamente me convidar. E foi assim. Aí, o pai dela disse, não. Com dezenove, o pai dela disse, não. Com vinte, naquele tempo era assim. Ela ia se casar. Estava com o casamento marcado para o dia 14 de setembro. E, novamente, o povo convidando, convidando. Vocês vão ver na biografia, né? Como foi a forma interessante. E o pai dela disse, não, não é comigo, é com o noivo. Aí, o noivo disse, ah, que nada, a gente já vai casar, aquele negócio de missa. E foi, 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 na véspera do encerramento das inscrições, ele disse, ah, eu concordo. Você vai perder mesmo, né? E ela não acreditou. Mas eles fizeram um acordo que, se ela fosse Miss Brasil, ela achava que não seria, nem Miss Bahia. Mas, se chegasse, faria com uma missona anterior. A Carmen Silva Ramazzo, com a paulista de Campinas, que renunciou. Então, ela renunciaria para casar. Só que, ela acabou Miss Brasil. E aí, o pai, né? Aquela foto famosa da O Cruzeiro, lá nos Camarins, no Maracanãzinho. O pai, vai, que ele era delegado, né? Ele tinha o distintivo policial, ele invadiu. E, tirou o marco de lá. Diz, acaba, chega. Acaba esse negócio de Miss Brasil. Eu deixei seu noivo tomar conta, mas não, não. Não pensei que ia chegar lá, e você não vai mais. Acaba, acaba, acaba. E foi uma confusão, né? O ex-governador da Bahia, o Amonto Júnior, muito amigo dele. O então governador Luiz Viana, o prefeito da capital era Antônio Carlos Magalhães. E todo mundo, naquela pressão, ela tem que ir, ela tem que ir. Imagina, todo mundo vendo ali a possibilidade da Marta Rocha ser vingada. E o pai, não, irredutível, né? O Miss Brasil não deixou a mineira Ângela Esteca voltar para casa. E disse, não, fique aí, de stand-by, porque você pode viajar para Miami, se Marta não for. Aí entra a mãe de Marta, né? Dona Irene. Ela contou que ela estava com ele na cama, né, de noite. E ela disse, olha, quem quer viver nas sombras não pode ter medo da luz. Eu acho linda essa frase dela. Ela disse, amanhã eu vou no Juizado de Menores, vou autorizar a viagem de Marta. Porque naquele tempo, a maioridade era 21 anos. Marta tinha 20, então tinha que ter a autorização do pai. A mãe nem poderia fazer isso, mas ela disse que ia fazer, ia fazer um escândalo, ia autorizar e de lá mesmo ia procurar um advogado para se desquitar. O pai de Marta adorava a dona Irene. Se desesperou e autorizou. Foi assim que Marta viajou para Miami. Por isso que ela ficou tão desesperada quando ela ficou nas cinco finalistas e ela simplesmente não conseguia falar. Marta, me conta. Ela disse, Roberto, eu tenho um branco, eu não lembro do resultado, não lembro da coroação, mas ela não lembra de nada. Inclusive ela falou assim, olha que bombar que me empurra para eu fazer o desfile inaugurar. E é verdade, você observando lá o vídeo. Eu não coloco aqui porque aí o vício de inverso cria problema, entendeu? Bom, mas aí Marta nunca tinha saído de Salvador. O pai dela criou uma joia rara, era o mau cuidado que ele tinha com Marta. E ele não deixava Marta viajar. As primas todas viajavam para o Rio de Janeiro, para ali, para lá. Ele não deixava. Marta era um cuidado assim excessivo. E aí Marta tem que morar em Miami. O dono do Fontane Blue foi jurado, do Miss Brasil, e convidou Marta para morar no Fontane Blue. Uma cortesia de um ano. O pai dela não convidou. Eu disse, não, não, minha filha não vai ficar sozinha no hotel. Arranjaram dela morar com a Ana Maria. E o Miss Universo pagava a Ana Maria naquela época, 100 dólares por semana, né? Está aqui no livro, essa história toda. E aí elas viajaram pelo mundo inteiro, né? Então essa coisa do dinheiro, é mentira. Marta não precisava de dinheiro, graças a Deus, né? Aí vem os problemas com o Miss Universo. O que acontece? Marta não suporta acordar cedo, né? Ela disse que gosta de dormir até quando tiver sono. E ela tinha que acordar cedo, para as entrevistas, para os encontros com autoridades. Até aí tudo bem, né? Ela mesma, me diz, Roberta, nunca criei problema nenhum em relação à agenda, nem com os fãs. Elas e seus fãs não tinham nada a ver com o meu problema com o concurso. O que que acontecia? Ela trabalhava demais. Teve dia de marco, eu trabalhava 16 horas. Aí ela acordava, era trabalho, 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 trabalho. E o que foi que ela começou a observar? Que as chaperones eram quatro. Elas iam se revezando, né? A Miss Universo é uma só e vai se cansando. Mas a chaperone vai se revezando e ela via que algumas delas enxertavam eventos. Ela recebia, previamente, toda a programação. Quando ela chegava no lado, aparecia na agenda, você tem que ir na loja tal. E ela começou a ver que a chaperone cobrava. Cobrava e ela estava fazendo coisa fora da agenda. Então ela começou a criar problema e ela começou a brigar com o que ela estava trabalhando demais. Aí, para complicar, Marta começou a sentir dores horríveis. Terríveis. Ela fazia aqueles desfiles e morrendo de dor. Ali, teve um dia que ela disse que autografou. Tinha 700 postais, né? A foto dela, os cards. Ela autografou todos. Imagina a mão como ficou. Então, aí, um médico nenhum descobriu o que Marta tinha. E aí queriam abrir. E ela disse, de jeito nenhum. Só vai tocar em mim o meu médico em Salvador. Não vou fazer nada aqui. Ele, não, não, vai ter. Agora, vocês imaginem, fazer uma cirurgia para abrir, para ver o que tinha. Porque naquele tempo não tinha o recurso que tem hoje, né? A tecnologia, claro, era da época. E hoje você entra lá, faz uma tomografia e já descobre quase tudo. O que foi que Marta fez? Isso não saiu em canto nenhum. Eu não sabia estar aqui na biografia. Marta pegou um avião e veio embora para Salvador sozinha. Foi uma confusão. Esse universo dizia que estava perdendo milhões de dólares, ameaçando ela. E Marta disse, não vou. Eu só vou se a gente refazer esse contrato, porque eu estou trabalhando demais. E nessa confusão, acertaram dela voltar. Marta foi para Miami. Chegou em Miami, Ana Maria foi para o aeroporto. Ela entregou as bagagens. Disse, não, eu vou para Nova York sozinha. Eu não quero que você vá. Não vou levar roupa porque eu quero voltar hoje. Eu não quero dormir em Nova York. Aí Marta foi. E vocês imaginam uma garota de 20 anos, já com essa mentalidade, né? Quando o Mr. London, que era o diretor executivo, foi buscar ela no aeroporto, lá em Nova York, e levou um buquê de flor. Ela disse, nem sabe que flor era aquela. Ela disse, opa, estou ganhando a briga. Aí a reunião foi com o Harold Glass, né? E ela expôs tudo o que estava acontecendo. Aí fizeram... Ah, tem uma coisa que eu acho fantástica de Marta. O Harold falou assim, mas Marta, coquetel, almoço, jantar, isso não é trabalho. Aí Marta disse, não seria trabalho se eu estivesse com os meus amigos, mas eu estou com os seus amigos. É trabalho, sim. Aí a partir dali fizeram um acordo de que ela só trabalharia oito horas por dia. Chaperone nenhuma ia enxertar nada na agenda. E se surgisse alguma coisa de última hora, tipo um jantar, um coquetel, perguntariam a ela se ela queria ir, se ela estaria disposta a ir. Ela disse, a partir daí foi uma maravilha, mas aí já era maço, né? A partir daí foi legal, porque aí ela não ficou sobrecarregada. Ela já sabia de tudo. É um livrinho que ela recebe já com a programação do mês inteiro, do trimestre, né? E ela disse, aí foi bom. A partir daí foi bom, mas antes era um inferno. Então, uma pessoa dessa não teve razão? Claro que ela teve razão. Todas as Misses do Universo daquele tempo reclamaram, né? A Rina Messinger fala num livro dela. Amparo Munhoz. Amparo Munhoz disse que chegou a desmaiar. Ela ficou tão cansada que desfilando e desmaiou. Várias dela. Teve Miss USA, eu mostro na biografia, que processaram o concurso, né? Processaram e fizeram um acordo que ninguém sabe os valores, pelo excesso de trabalho. Então, o que eu acho? Marca, pelo contrário, ela não causou problemas. Ela resolveu os problemas dela, que o concurso estava causando. Então, não venham com essa especulação sem saber realmente o que aconteceu. Eu espero que esse livro seja relançado, para todo mundo ter acesso. Foi o livro de maior tiragem, né? Da Assembleia e esgotou-se, acho que, em um mês. E tudo isso está esclarecido no livro. Então, eu espero que, de uma vez por todas, né? Eu, como biógrafo, estou aqui esclarecendo. Vocês podem comprar o livro em alguns cegos, né? A estante virtual, acho que é estantevirtual.com.br, de vez em quando tem o livro lá vendendo. E eu espero que esteja esclarecido e vamos encerrar. A Ana Maria conta, que no livro, estou lembrando, que ela diz assim que... Ah, Marta ganhava os vestidos, ia para a Bahia e levava os vestidos todos, depois queria mais. Marta me disse, não é, foi mentira dela. Eu não trazia os vestidos para a Bahia. O problema é que os vestidos não prestavam. Era porcaria, eu não ia usar porcaria. Tem uma coisa interessante também, que a empresa de maquiagem, Maybelline, né? Não sei como é que é o nome. Não estou lembrado agora, mas acho que é Maybelline. Acho que não pronuncia Maybelline, não. Só que a empresa do Miss Brasil era a Helena Rubstein. E aí, o que acontecia? Marta usava a Helena Rubstein, que era de primeira linha, né? Excelentes os produtos da Helena Rubstein. E nos desfiles anunciavam, Miss Universo está usando Maybelline. Então, são coisas assim que é preciso saber da verdade, para não falar bobagem, né? Eu acho que Marta pode até ter protegido as missas que a sucederam, porque eles não queriam ter problemas. Como Marta foi corajosa de vir embora para o Brasil, eu bato palma para o que ela fez. E sabe o que é que Marta tinha? Endometriose. Ela só veio descobrir depois de casada, depois que ela engravidou. Hoje em dia, você descobre a endometriose, eu acho que na primeira consulta do médico, né? E ela, naquele tempo, as dores terríveis eram por isso, né? Então, eu espero ter esclarecido, né? Se você gostou, deixe o seu like, deixe um comentário e continue aqui, Miss News. Um forte abraço! O que é o que é o que é o que é o que é?